Eu defendi o povo sempre com o meu gosto de fazer, com coragem, com decisão, enfrentando os poderosos. Eu não tenho medo, se um dia, talvez até me meta uma bala, não sei, isso pode acontecer. Peço a Deus que ele me proteja, mas que eu corro riscos, eu corro. Quando eu tenho um mandato, eu cumpro o meu mandato, custe o que custar. E se eu voltar à Assembleia agora, eu prometo ao povo de Manaus que eu vou lutar para que essa CPI seja de novo instalada. E aí, mais uma vez, nós investigarmos a fundo a presença do cartel da gasolina em Manaus e entregar à justiça, como eu fiz no passado, os seus chefões. Eu sei que alguns deles foram até presos, outros não foram presos porque tinham mandato de deputado, mas pegou seis anos na Justiça Federal. Essa turma não vai escapar, não vai escapar de mim. Eu prometo ao meu povo, eu prometo aos meus amigos eleitores, que uma das primeiras coisas a chegar na Assembleia vai ser montar uma CPI e ir a fundo de novo na investigação do cartel da gasolina e entregar esses criminosos à justiça. Legenda Adriana Zanotto